Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. E já vamos começar falando sobre Manchester City. No final de semana, Mahé, Skywalker e Grealish aproveitaram a folga dada para ser a noite para jantar, onde Grealish foi flagrado um pouco alegre demais. Então a imprensa inglesa tentou criar uma polêmica em cima disso, e na coletiva de Guardiola ele foi questionado sobre essa situação. E o técnico mandou muito bem, respondendo ironicamente ao falar o seguinte... Eu não gostei, na próxima vez, eles podem me convidar e fazer o diner corretamente às 8 horas que eles fizeram. E o vídeo não mostrou exatamente o que aconteceu. O diner juntos, sobrado, gostei com seus colegas e alguns dos back-room staff. Então, os jogadores não sabem, o risco de não sair, porque hoje é a social media. Mas todos, Riyad, Kyle, Ali, Jack, eles foram perfeitos. Mas eles ficarão bem, porque eles não me convidem. Eu simplesmente adorei a resposta do Guardiola, ele mandou muito bem. Aliás, o Guardiola sabe muito bem como lidar com a imprensa, e com essas polêmicas que tentam criar em volta do time dele, né? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Renato Gaúcho garantiu que se ele fosse técnico do Grêmio, a equipe não ia cair para a Série B. Manchester United já está atrás de Dembélé. Será que Neymar vai jogar ou não contra o Real Madrid? A imprensa francesa atualizou a situação do brasileiro. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, Sport venceu o Souza por 1x0. CSA venceu o Floresta por 2x0. Fortaleza é líder do Grupo A com 7 pontos, seguido por CSA e Sport com 6. Atlético completa o G4 com 4 pontos. No Grupo B, Alto, Ceará e Náutico têm 4 pontos cada um. E Bahia completa o G4 com 3 pontos. Pelo Campeonato Mineiro, América venceu o Pouso Alegre por 1x0. Pela semifinal do Mundial de Clubes, Palmeiras dominou o All Alli e venceu por 2x0, garantindo assim a sua vaga na final. Rafael Veiga marcou o primeiro gol aos 38 minutos e Dudu ampliou com essa bomba no segundo tempo. Veiga foi eleito o craque do jogo. Depois de muita conversa, o Fortaleza finalmente anunciou a contratação de Renato Kaiser, que assinou o contrato válido até dezembro de 2025. Segundo o Portal GE, o Leão do PC adquiriu 60% dos seus direitos econômicos junto ao Atlético Paranaense por 10 milhões de reais. Onde 6 milhões serão pagos agora e os outros 4 milhões serão pagos ao longo de 2022 e 2023. Kaiser na temporada passada foi artilheiro do Furacão, marcando 12 gols, sendo 4 na Copa do Brasil, 2 na Sul-Americana e 6 no Brasileirão. Após o anúncio, o presidente Marcelo Paz falou por que insistiu tanto na contratação do jogador. Ele é um camisa 9 que tem muita mobilidade, ele faz gols de vários jeitos, de perna direita, perna esquerda, de cabeça. É um jogador jovem e que o Fortaleza faz o investimento para qualificar o seu setor de ataque, que é um setor fundamental durante a temporada. Vamos fazer uma temporada muito longa, com até 70 jogos no ano, e isso requer elenco, qualidade e peças de reposição. Por isso, fomos atrás de Renato Kaiser. Renato Gaúcho, que foi demitido do Grêmio em abril do ano passado, deu entrevista à Rádio Gaúcha, e garantiu que se ele estivesse no comando ainda, eles não teriam sido rebaixados. Eu tenho certeza que o Grêmio não iria cair para a Série B, eu não tenho a menor dúvida. Eu conhecia muito bem o grupo, sabia da força do torcedor do Grêmio. Todas as decisões que foram tomadas, eu tinha a carta branca do presidente para tomar. Em quase 5 anos, eu não tive um problema com o jogador ou o diretor, e o Grêmio sempre conquistando um troféu. Lógico que não iria conquistar tudo, mas o Grêmio nunca esteve em dificuldades. Agora fica difícil, né? O Renato saiu e tá falando, mas isso eu falo de boca cheia. O Grêmio comigo não ia cair para a Série B. O que aconteceu, ou o que deixou de acontecer, aí não é mais problema meu. Foi o que falou o técnico para a Rádio Gaúcha. E aí você, torcedor do Grêmio, me responde nos comentários. Você concorda com o Renato Gaúcho que se ele fosse o técnico, o seu time não ia cair para a Série B? Comenta aí. Douglas Costa, que deixou o Grêmio em janeiro, já está em Los Angeles para continuar a sua carreira no futebol norte-americano. O jogador chega inicialmente da Juventus por empréstimo repassado do Grêmio por apenas 6 meses. E depois vai assinar um outro contrato, válido por um ano e meio. É o que informou o jornalista Fabrício Romano. Ele já está passando pelos exames médicos no novo clube, devendo ser anunciado oficialmente pelo Los Angeles Galaxy já nos próximos dias. Pois a janela da MLS abre amanhã. Douglas Costa já vai começar a treinar com os novos companheiros, visando a sua estreia que deve ser na primeira rodada da MLS. Que acontece no dia 27 de fevereiro contra o New York City. Lembrando que o jogador teve seu empréstimo rescindido com o Grêmio em comum acordo, já que o clube não ia conseguir arcar com os valores combinados. E então ficou acertado com o tricolor gaúcho, que eles vão pagar 7 milhões de reais a Douglas em 48 vezes. É o que informou o gaúcho a ZH. O Douglas Costa no Grêmio não deu certo, pra mim foi melhor pra ele e pro Grêmio essa rescisão em comum acordo, tá? Lá na MLS, se ele tiver um pouquinho de foco, um pouquinho de garra e vontade, com certeza ele vai deitar no campeonato norte-americano. Porque futebol, a gente sabe o que o Douglas Costa tem, e eu acho que se ele focar realmente, o cara vai deitar no Los Angeles Galaxy. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha, porque ajuda demais o meu trabalho. Se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Ontem pela Premier League, o West Ham venceu o Watford por 1x0. Newcastle venceu o Everton por 3x1 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, Manchester United visitou o Burnley e empatou em 1x1. CR7 entrou no segundo tempo e passou em branco. Esse é o quinto jogo consecutivo que o português não marca um gol, igualando a sua maior marca sem gols em clubes desde 2010. Pelas quartas de final da Copa da França, Mônaco venceu o Lens por 2x0. Também teve quartas de final da Copa da Itália, onde a Internacional venceu a Roma por 2x0. Zeko pegou de primeira para marcar logo aos 2 minutos e no segundo tempo, Alex Sanches ampliou com esse golaço no ângulo. Neymar não deve jogar contra o Real Madrid, ou pelo menos não deve começar entre os 11 titulares. Ontem, o jornal L'Equipe atualizou a torcida em relação à situação do brasileiro, que não joga desde novembro do ano passado, devido a uma lesão no tornozelo, e que vem trabalhando muito para tentar jogar contra os merengues na Liga dos Campeões. A publicação avisa que ele já está fora do jogo do final de semana contra o Rennes, e agora o melhor que pode acontecer para o Paris Saint-Germain e também para Maurício Pochettino é que ele consiga pelo menos estar bem fisicamente para entrar nos convocados para o jogo do dia 15 contra o Real lá no Parque dos Príncipes. Por conta dessa lesão no tornozelo, Neymar já perdeu 12 partidas nessa atual temporada, onde até agora ele jogou 14 jogos, marcando 3 gols e dando 3 assistências. O Portal GE informa um pouquinho diferente da imprensa francesa, e fala que o Neymar ainda tem chance sim de pintar na convocatória contra o Rennes na próxima sexta-feira, tá? Vamos ver quando realmente o Paris Saint-Germain soltar sua convocatória, se o Neymar vai estar ou não. Lá na França, os caras cravam que ele não vai jogar contra o Rennes na sexta-feira, e na melhor hipótese, ele vai começar no banco de reservas contra o Real Madrid no próximo dia 15. Os jornais The Sun e Sport informaram que o Manchester United está atrás de Ousmane Dembélé, que já pode assinar um pré-contrato para ir grátis a outro clube ao fim da temporada. Os Red Devils, inclusive, já estão em conversas com o agente do jogador, para saber os valores desejados para firmar o vínculo. Segundo os jornais, o United já está de olho em Neymar já faz um bom tempo, e o observa desde que ele jogava pelo Borussia Dortmund. Lembrando que a imprensa francesa afirmou assim que a janela de janeiro acabou, que o atacante já teria um acordo verbal para defender o Paris Saint-Germain, e inclusive o agente do atleta foi flagrado sendo do aeroporto, recebendo ligação de Leonardo, diretor do time francês. Enquanto isso, no Barcelona, o jogador não deve ser afastado pelo menos por enquanto, e inclusive foi relacionado para o último jogo contra o Atlético de Madrid. Para quem não acompanhou a partida, assim que o nome dele foi anunciado no alto-falante do Camp Nou, a torcida começou a vaiar, e depois do jogo, Xavi pediu para que eles não fizessem isso com o Dembélé ao falar o seguinte, os torcedores foram de 10 em 10 aqui no jogo contra o Atlético de Madrid, o apoio aos nossos jogadores foi brilhante durante todo o jogo, mas eu gostaria de pedir que eles apoiassem Ousmane Dembélé também. Eu peço para eles que eles parem de vaiar o nosso jogador. Então, o United estaria atrás de Dembélé e já estaria em conversas com o atleta, hein? Se a gente colocar aí Paris Saint-Germain e Manchester United, aonde você acha que Dembélé deveria parar na próxima temporada? Que clube você acha que tem mais a cara do Dembélé? Comenta aí! Para fechar esse vídeo, eu vou te atualizar em relação a algumas transferências que foram anunciadas no dia de ontem. River Plate contratou o Marcelo Andrés Herrera junto ao São Lourenço. O valor pago foi de 2 milhões e 200 mil euros. O experiente Loic Remy é o novo parceiro de time de Mario Balotelli. O jogador de 35 anos foi anunciado pelo Adana Demispor. Istambul Basak Serhir apresentou uma boa dupla de reforços. Primeiro foi 3DG, que veio do Aston Villa por empréstimo até o final da temporada. E depois foi Pizzi, que deixou o Benfica e também chega por empréstimo até o fim da atual temporada. Zé Luiz, que já defendeu a camisa do Porto, estava livre do mercado e foi anunciado pelo Altawon. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Falou!